O Diretor Nacional de Atolia Hirak relacionou ao Timor-Leste com a mudança climática com a comunidade de Balon e a capital de Lili Sussar atuá-se-su-bemos e com o Bailoronaro. Eduardo considera a mudança climática o impacto com o Bemos e com a grafitação no Bomba-B Sirene-B Governo Furane menos dadão. Ter mais o Diretor, o Engenheiro Sirene, para o Bailoronaro, é um horário. Agora pode ser um horário. Normalmente já há o dinheiro e o trabalho também. O dinheiro está vendido por um serviço, a vaga também a empresa. Daí começou a ter seu horário. Tenho horas por tempo, como se fosse uma errada ao Rio. A gente tem que controlar tanto a grafitação, tanto a bomba, a bomba, a bomba, a gente tem que trabalhar para fazer o horário. O horário tem que ter operador de siro, ter que ter uma comunidade de siro, mas a capital dele. O horário tem que trabalhar para fazer o horário, para fazer o horário, para fazer o horário, o horário tem que trabalhar para países. regarde vocês fazerem esse trabalho. A gente tem operador. O horário tem que trabalhar para morar, para baterappos. Oраж constrained primeiro resolvido, pois o que existe? O diretor nacional de Mós informa da União Equipa Técnica Direção Nacional de Serviço Água a Rua Montaona Prepago e Reparte Comoroniana na União Comunidade Sira contribui receitas para o Estado. O diretor nacional de Mós informa a Rua Montaona Prepago e Reparte Comoroniana tem que contribuir receitas para o Estado. O diretor nacional de Mós informa do Estado que eleva a Rua Montaona Prepago e Reparte Comoroniana tem que contribuir a política que a comunidade e a capital dele tem que ter o impacto na comunidade Sira Ciro para a Rua Montaona Prepago no nebelecelo by Estado. Abraão Amaral, Jacinto Fuga, Zyemen.